O que foi? É só você que usa o uniforme, meu labora? Quer o uniforme? Quero. Então tá bom, seja por isso, calma aí. Ó! Agora parra. Ah, tá do seu tamanho, não tá? Eu acho que tá bom. Ficou meio apertadinho, ficou não? Eu acho que ficou um pouquinho aquela camisa de mamãe do potinho. Olá, pequeno gafanhoto. Seja bem-vindo a mais um episódio do Curso em Vídeo Responde. Mais um Curso em Vídeo Responde essa semana, Ramon. Bom, né? É só tá gostando, não tá? É, o pessoal gosta do negócio. O primeiro Curso em Vídeo Responde, pra quem não viu, a gente anunciou qual é o dia do início do curso de Python. Tá muito perto, então vai lá, volta no vídeo anterior. Qualquer coisa, tá aqui em cima. Aqui em cima do Zinho de Interatividade. Vai lá que tem o vídeo anterior. Mas a gente anunciou qual é o lançamento dos dois próximos cursos. Vão sair dois cursos na mesma semana. Agora o ano começou, né? Agora sim, o ano começou. Depois do Carnaval. Começou o ano. Depois de muito tempo do Carnaval. Mas a gente não parou, cara. Impressionante. As pessoas estão achando assim, Ah, então agora que acabou o Carnaval, que a gente começaram a gravar. Você não sabe da missa metade. Vai pensando isso. É. Então a gente veio aqui ler mensagem dos alunos, que é o que a gente faz toda semana. A gente teve um vídeo especial, mas a gente volta aqui pra poder ler a mensagem de cada um. Começa aí com o Dojilocão. Dojilocão. Guanabara, se eu fizer inglês, me ajudará a decorar códigos mais fáceis? É. Cara, olha só. Eu vou falar isso na primeira aula do curso de Python. É um mito muito grande que quem sabe inglês sabe programar. É outro mito muito grande que pra programar precisa saber matemática. E também é um mito muito grande que se aprende a programar decorando código. Então, assim, você não se decora código. Você tem que treinar até conseguir acertar. Muita gente me pergunta assim, ah, Guanabara, qual é o... Eu vou em eventos, ah, qual é a fórmula pra eu poder aprender a programar? A fórmula de sucesso eu não sei. Eu sei a fórmula do fracasso, é você não praticar. Se você não pratica, você não aprende nada. Linguagem de programação, que é uma coisa um pouquinho mais técnica, você tem que praticar mais ainda, muito mais do que qualquer outra coisa que não seja tão técnica. Então, o inglês não vai te ajudar a programar melhor, matemática não vai te ajudar a programar melhor. É claro que quando você sabe inglês e você sabe matemática, você é um cara que tem facilidade em aprender. Não necessariamente inglês, não necessariamente matemática. Isso vai facilitar a vida. Mas esquece esse negócio de decorar. Não se decora comando. Tô errado ou tô certo? Tá certo. Então é isso. Tá certo, rapaz. Ainda nesse mesmo assunto, eu tenho o Daniel Xavier. Só acontece comigo, eu entendo tudo, o conceito e etc. Mas quando vou pôr em prática, eu não consigo. Mas se fizer qualquer pergunta, eu respondo tranquilamente. É exatamente isso, Daniel. Foi exatamente o que eu falei anteriormente pro cara que mandou a mensagem anterior. Não adianta. Ah, eu entendo tudo, tá? Você assiste aula, você decora conceitos, você até aprende conceitos. Mas se você não praticar, não adianta. Então se por acaso você tá tendo alguma dificuldade em programação, a sua dificuldade é a falta de prática. Volta alguns passos. Porque assim, às vezes as pessoas querem correr. Tipo, o cara vem assim, e eu quero aprender a programar. Pra quê? Pra criar jogo. Aí ele aprende a programar hoje, amanhã ele quer criar um jogo. Será que é pular um passo? Tem que ir uma coisa de cada vez. É um passo de cada vez. Então, se exceder também é um grande problema. Querer correr, eu sou afobado, quero terminar logo. Já era também. Até pra quem desenha também, no meu caso. Exatamente. Você tem que estar sempre praticando. Você vai esquecer alguma coisa em algum momento. Alguma anatomia que você tem que ver de novo. Você tem que começar a praticar novamente, porque você sempre esquece algumas coisas. Mas a vida é assim, cara. Por exemplo, eu quero aprender a desenhar. Eu quero aprender a fazer esses negócios aí que a Ramon faz. O bonequinho saindo de cima da cabeça. Aí eu faço uma linha, uma bolota, faço aquele bonequinho de tracinho. E aí amanhã eu já quero fazer um longa-metragem da Pixar. Não é bem por aí, amigo. É isso. É isso que a maioria das pessoas tenta. Aí bota a culpa onde? Na programação. Ah, mas programar é difícil. Não. Você que não praticou o suficiente. Desenhar é difícil? Não. É só você ainda que não praticou o suficiente. Tem gente que fala que é dom. É. Tem um pouquinho de dom. Eu acredito que a pessoa, quando pratica, ela tá na perseverança. Exato. Consegue também, não consegue? Consegue. Consegue desenhar, consegue programar. O importante é você não tentar ficar arrumando jeitinho. Como é a próxima mensagem. Dá uma lida aí. Tiago Amorim. Alguém me passa o gabarito da prova de algoritmo? O cara entra no curso em vídeo e pede o gabarito da prova que ele ainda não fez. Então, assim, ele não quer estudar. Ele não quer... Passa. É que nem na semana passada o cara que mudou lá o nome dele pra fofinho gostoso não sei o que. Fofinho gostoso. E tá saindo no certificado dele, cara. A pessoa vai reclamar por quê? Na hora do cadastro, o cara entrou no site educacional. Qual o seu nome? Fofinho gostoso. Vai ficar sim, filho. Tiago, primeiro, não vou te dar gabarito. E segundo, não existe gabarito pro algoritmo. Por quê? Cada vez que você entra no site, cada vez que você começa uma prova, é uma prova diferente. Então, são questões diferentes. A prova que você está fazendo agora não é a mesma prova que outros coleguinhas estão fazendo. Deu pra entender? Então, não adianta você ficar pedindo gabarito. Vou te dar uma dica. Assiste as aulas, faz o exercício. O certificado é a tua última preocupação. Aprende a programar primeiro. Fica a dica. A próxima mensagem que a gente botou aqui é uma mensagem grande. Eu não costumo selecionar mensagens grandes, não. Mas ela é muito legal. Ela... Um monte de gente da Hostnet entrou em contato. Falou. Falou assim, ó. Bota essa aqui no curso de vídeo responde. O próprio Ramon já tinha me apontado. É o seguinte. Não é esse, não. Que é a mensagem do Rafael Magalhães. Não é essa também, caralho. Ai, meu Deus. É esse aqui. Que é o Reifran Mesquita. Ele disse o seguinte. Olá, professor. Eu me chamo Reifran. Sou cego e estudo análise e desenvolvimento de sistemas. Descobri recentemente o seu canal no YouTube e gostei muito dos seus vídeo-aulas. Dos seus vídeo... É. Das suas vídeo-aulas. Então, gostaria de saber se você aceita o desafio de ensinar um cego a programar. Ser programador é um sonho que eu sempre tive. Então, iniciei o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Gostaria de conversar com você diretamente, independente da resposta. E lero, 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 lero. Cara, muito legal. Eu vou te dizer. Eu já tive esse desafio na minha vida por três vezes. Eu fui professor de três pessoas cegas. Porque, assim, às vezes a gente fala a palavra cego, Ramon. Ai, meu Deus. Cego, preconceituoso. Tem que falar deficiente visual. Não. A maioria dos cegos usa o termo cego. Cego. Então, eles usam, às vezes, não-vidente. É vidente. É muito engraçado. Vidente pra gente é ver o futuro, né? Vidente pra eles é quem vê. Então, eu queria mandar um abração pro Carlos, que foi o meu aluno que, assim, marcou mesmo, sabe? Eu comecei a reclamar menos da vida quando eu dei aula pro Carlos. O Carlos foi um aluno cego que eu tive na universidade. E ele aprendeu a programar. Hoje, ele é programador. Ele trabalha com isso. E eu não sei, Reifran, qual é o mecanismo que você utiliza pra aprender. No caso do Carlos, ele tinha uma conta, eu não lembro como é que era, de um programa chamado Jaws. É J-A-W-S, né? Que são tubarões. E esse Jaws é um leitor de tela. Existe uma iniciativa no Brasil que eu trabalhei diretamente com eles, que é o DOSVOX, lá da UFRJ. Muito legal. Um abração pro Rafael. Rafael, programador do DOSVOX. Também, eu fico falando assim, na minha cabeça tá, deficiente visual, deficiente visual. Mas eles mesmo pedem pra ser chamada de cego. Então, eu já tive, sim, alunos cegos. Você é mais um aluno cego que eu tenho. É muito legal. Esse desafio não é nem tanto pra mim, é mais pra você. É um grande desafio? Sim. É uma limitação que você tem? Sim. Mas, com certeza, você consegue contornar e conseguir atingir seus objetivos. Então, pode contar com a gente. No curso em vídeo, a gente tenta explicar o máximo possível. A gente já fez umas adaptações. Vocês vão ver aí no curso em vídeo de Python e no curso em vídeo de marketing digital, a gente tá pensando muito no aluno que ele é deficiente auditivo, no cara surdo. E ele, ele... A gente aparece todas as vezes. Então, você consegue fazer leitura labial. Então, a gente tá tentando fazer com que o curso em vídeo esteja mais adaptado à galera que tem necessidades especiais. Não sei o que eu posso fazer pra te ajudar, mas bota aí nos comentários. A gente sempre vai poder crescer o curso em vídeo pra poder ajudar o maior número de pessoas. Isso é legal pra caramba, né, cara? Demais. Isso é muito maneiro. Um abraço, refrã. Continue estudando, não desiste. Desistir é muito mais fácil do que tentar continuar. Então, persista. Valeu? E a próxima mensagem é do William Figueiredo. Errei. Tá certo. O que é o nome dele? Figueiredo? É Figueiredo, né? É, você não fala esse I ali. Fala Figueiredo de novo. Manda ver. E a próxima mensagem é do William Figueiredo. Seu curso tem nos ajudado muito. Digo nós porque somos 50 alunos que assistem aos seus vídeos. Muito obrigado por tudo. Manda um abraço para o primeiro período de ADS e SL da Faculdade de Estácio. SL não, SI. Sistema de Informação. Manda um abraço para o primeiro período da ADSE. Manda um abraço para o primeiro período da ADS e SI da Faculdade de Estácio Recife Pernambuco. Recife Pernambuco, um grande abraço pra todo mundo. Minha terrinha. Cara, eu adoro o Recife, adoro, adoro mesmo. Eu passei por lá uma vez quando eu fui pra Paraíba do Pernambuco. Eu vou te dar uma dica, na onde se chegar a Recife, você corre pra água e dá um mergulho. É melhor água. É melhor água. Mentira, achei de tubarão. Você bebeu água de água. Você bebe todas as águas, separa todas. De Recife tem que beber e sair correndo. Cara, um grande abraço pra todo mundo aí de Recife. O curso de análise de desenvolvimento de sistemas, o curso de sistema de informação. São 50 alunos, eu fico muito feliz. E eu gostaria que vocês, os 50 que estão aí, apresentassem pra mais 50 que estão chegando. Porque sempre tem aquele pessoal do primeiro período, segundo período. Vocês são do primeiro período. Mostra pra galera lá do quinto, do sexto período, que com certeza vai ajudar em alguma coisa. Então eu fico muito feliz. Eu não consigo viajar tanto pro Nordeste quanto eu gostaria. São poucos eventos, a galera chama menos. Mas sempre que eu vou, eu gosto pra caramba. É o melhor público, Ramon. É o melhor público. É a galera que depois quer tirar foto e pergunta e tira dúvida. É muito maneiro. Um grande abraço pra todo mundo aí da Estácio de Sá, do curso de ADS, de SI. Do primeiro período, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, não sei quantos já tem por aí. Agora tem uma mensagem, cara. Ela é muito boa. Ela chegou aqui do Renan PPF. O Word é pago agora? Cara, que eu me lembre. O Word sempre foi pago. Você sempre teve que comprar o Word. Eu não estou falando, mas... Será que ele é parente do Barrichello? Por quê? Porque é atrasado? Não, cara. É porque tem aquela sensação de que o Word é grátis. Ah, eu sempre usei o Word grátis. Desde quando ele é pago? Desde sempre. É porque aqui no Brasil está encruado, encrustado na mente do brasileiro que a pirataria é uma coisa normal. Não é. Assim, você copiar um software é crime. É claro que ninguém vai bater na sua casa, vai te prender. Mas, por exemplo, dentro de empresas, se você piratear, é crime, você vai preso e paga multa. Então, já vai se acostumando com isso. Até porque, se você é um programador, se você quer ser um programador, provavelmente você um dia vai criar um programa muito maneiro e vai ficar muito chateado na hora que alguém piratear esse seu programa. Uma coisa que também é crime no Brasil é você piratear vídeo. Tem muita gente que pensa, ah, Guanabara, eu vou baixar o vídeo aqui e vou vender, né? Vou distribuir num outro canal. Galera, eu já vi, já teve um monte de alunos já avisando que é gente vendendo nossos cursos no Mercado Livre. Isso foi um absurdo o que a gente viu, cara. Cara, e o pior é que o cara que comprou vai ficar muito chateado com quem vendeu. Porque quem vendeu, cobrou. Falou assim, ah, vou vender aqui um curso de PHP. Aí o cara vai ver lá na primeira aula e fala, ah, esse curso é totalmente grátis, é só você acessar o curso em vídeo. Então, né, você vende uma vez só. Então isso é, fica complicado. Querido, o Word nunca foi grátis, cara. Ele nunca vai ser. Eu acredito que nunca vai ser. Assim, tem umas versões aí que você pode usar a versão light dentro de celular, até uma versão, mas... Mas é bem limitadinho. Limitado e nunca é grátis. Não existe almoço grátis. A próxima mensagem é pra você, Ramon, vai lá. Francinei Silva, comentando novamente. Comenta não, né? Ah, ele comenta e recomenta. Tá, vamos lá. Ah, o que foi isso? Ramon. Pula essa parte que eu não vou aguentar. Ah, meu Deus. Eu tô vendo. Ramon. Pula essa parte. Calma aí, calma aí. Vou conseguir. Ramon, você está deixando sua barba crescer pra ficar igual a Guanabara? Risos. Ele me imita mesmo. Na verdade, ele que me imitou, porque eu comecei a deixar a barba crescer e ele começou a me imitar. Mentira, eu sou mais velho, minha barba cresce há mais tempo que a dele. Não, mentira, o Ramon tinha barba antes mesmo. Enquanto eu raspava, né, eu fazia a barba, ele já tinha a barba e todo mundo zoava a gente. Ah, essa barba, essa barba de mendigo, não sei o que, é assim como... A minha também não é lá essas coisas não, mas a gente tá tentando, né? É o que tem pra hoje. Mais uma mensagem pra você. É sim, informática. Coloca o Ramon para fazer um curso de artes visuais. Pra você fazer ou pra você criar? Tô na dúvida aqui. Tá vendo? Se ele falou pra você criar é porque ele gosta do seu trabalho. Se ele mandou você fazer, que tá achando uma merda. Eu acho que é a primeira opção. É a primeira opção. O cara gosta do teu trabalho. Bom, então muito obrigado, pessoal da S. Informática. S. Informática. Todo mundo da S. Informática. É o pessoal. Deve ser. O cara, Tica, tá trabalhando, tá no YouTube. O cara, meu estagiário da S. Informática. É, cuidado com o que você comenta. Mas obrigado pela sua mensagem, continue aí. Obrigado. Se inscreve pelo perfil da empresa também. Mas, é, eu sempre falei isso. Eu sempre chamei o Ramon pra gravar. Porque eu acho assim, eu não consigo me virar bem com as ferramentas de edição de vídeo. Premiere ou me viu bem. Mas o Adobe After Effects, sem condições nenhuma. Tô uma surra. Eu tô tentando convencer ele. Na verdade, a gente tem um projeto maior. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, esse projeto maior, ele visa ensinar certas coisas que o curso em vídeo não ensina. Mas, o Ramon tá nisso. Só tem que convencer ele. Então, mandem mensagens aí pro Ramon. Ramon, queria curso pra gente. Se inscreve no canal. E se inscreve no canal que a gente falou no vídeo anterior. E a última mensagem, essa é pra mim. Dizendo o seguinte. Rafael Nunes. Guanabara, os cursos de PHP na versão anterior podem ser considerados desatualizados? É viável fazer esses cursos ainda? Ou devo esperar sair cursos pra nova versão? Olha, Rafael. Você tá perguntando por que a gente gravou nessa semana, na semana que passou, um vídeo falando sobre as novidades do PHP 7. Coisas novas do PHP 7 não estão no nosso curso anterior. Até porque ele foi gravado há dois anos, dois anos e meio atrás. Nem se falava em PHP 7. Quando eu gravei aquele curso de PHP, estavam prometendo ainda a versão 6, que nunca saiu. Então, é só pra você ter ideia de tempo. Aquele curso está desatualizado? Sim, ele tá desatualizado. Inviabiliza você assistir ele? Não. Você pode fazer normalmente, porque todos os comandos que estão lá no PHP 5.6, que foi o do curso, eles funcionam no PHP 7. Talvez você tenha que fazer uma pequena atualização em alguns dos comandos. Então, totalmente viável você fazer o curso, mas ele sim, é desatualizado. Até porque ele é o PHP 5.6. Vale a pena esperar um curso de PHP 7? Se você for fazer de outra pessoa, sim. Porque aqui a gente não tem previsão de fazer nem tão cedo um curso de PHP 7. Beleza? Então, é isso, pequeno gafanhoto. Chegamos ao fim. Você quer deixar um recado pra alguém? Pra tua mãe? Tá gostoso o café hoje ou não? Não, não tem nada hoje. É só decoração. É a crise. É a crise. A crise tá triste. Não, o café já já vem. Mas continue assistindo os vídeos. Esse vídeo saiu, né? Porque o pessoal fica pedindo, né? Pra gente interagir com todo mundo. E realmente é legal a gente fazer isso. E não se esqueça, o curso de Python e o curso de Marketing Digital sai na semana que vem. Segunda-feira, o curso de Python. Na sexta-feira, o curso de Marketing Digital. Tem muita, cara. Tem muito vídeo que vai sair diretamente. Na segunda-feira vai sair um mês de vídeo. Já direto. Quatro vídeos. Tem, cara, coisa pra caramba. E eu conto com a colaboração de todos. Dá uma olhada lá no Apoie-me. Se você puder dar uma colaboração pro curso de Python sair. E tem gente que tá pensando assim, ah, não, não vou colaborar não porque todo mundo vai colaborar. Se todo mundo pensar assim, ninguém colabora. É que nem com água, né? Como é com água? Como é que a gente pensa, eu não vou gastar água. Exatamente. Pra que que eu vou economizar? Todo mundo tá economizando, eu posso gastar. Né? É por atitudes dessas que tem gente pedindo gabarito do curso de algoritmo. Gente dizendo que o Word não é de graça. Então, é... É o ser humano. É ser humano. É ser humano. Escreve aqui na tela. Ser humano. Ser humano. Duas palavras. É ser humano. Então, conto com a ajuda de vocês. A gente tá produzindo o material. Cara, dá uma olhada nas quatro aulas que vão sair na segunda-feira. E vê se não é o curso... Não tô dizendo que é o melhor curso da internet, não. É o melhor curso do curso em vídeo. É o projeto mais audacioso. É o projeto mais novo do curso em vídeo. Tudo novo. Tudo remodelado. Tá muito maneiro. Agora, a gente tá pensando no aluno que tem deficiência auditiva, né? O cara que não consegue ouvir, mas que ele consegue ler lábio. Tá tudo... Todo o curso foi pensado... Tudo bem pensado. Todos os alunos, cara. A gente tá evoluindo a cada dia a mais. E eu quero muito... Eu quero muito que esse curso saia. O curso de marketing digital, ele já está 100% patrocinado pela Hostnet. Sem problema nenhum. Os editores já estão garantidos. Tudo tá garantido. Infelizmente, o de Python não tá. Mas a gente conta com a colaboração de vocês. Tem um vídeo que vai sair na segunda-feira também. Tem um cálculo rapidinho, cara. Se todo mundo que assistisse o vídeo doasse o mínimo, a gente fechava as doações em duas horas. Infelizmente... Infelizmente, não é todo mundo que pode. E, infelizmente, não é todo mundo que quer. Mas, se você pode e quer, contamos com a sua colaboração. Porque eu tenho certeza que vai ser o melhor curso do curso em vídeo. Vou ficar comparando aqui do curso em vídeo com os outros. Não vai falar, ah, é melhor que qualquer outro curso. Aquelas bosta que estão na internet. Não. Comparando o curso de Python com todos os cursos que a gente lançou até hoje. Não tem nenhum que chega perto. Então, é isso. A gente se vê na próxima semana. Prepara aí o seu play. Prepara um caderninho. Prepara o seu computador. Porque você, já na segunda-feira, já vai conseguir entender para que serve o Python. Instalar ele na sua máquina. E fazer o primeiro programa. Olha que maravilha. Que coisa melhor que isso. Tudo isso na conta do curso em vídeo. A gente está aqui para tentar ajudar vocês. Então, ajuda a gente a continuar esse curso. Um forte abraço. Ver se você acerta dessa vez. E até a próxima.